Nesse vídeo, nós vamos unir duas técnicas diferentes para decorar as suas paredes. É ideal para você que quer decorar a sua parede ou soldar aquela renovada nela. Então me acompanha em um vídeo para aprender como é que faz. O meu painel está só no reboco, então antes da aplicação, nós devemos umedecer ele bem. Aqui a gente vai usar a argamassa AC2 cinza. Com a desempenadeira de aço, nós vamos passar uma camada de uns 3mm de espessura na parede. Não se preocupe em deixar muito lisinho, porque logo após faremos uma textura. Aqui eu tenho um pedaço de papel em que a própria argamassa vem embalada. Amasse ele e venha batendo na argamassa ainda enquanto ela estiver mole. Textura feita, agora deixamos secar. Quando começar a secar, nós vamos passar uma espátula para rebaixar as pontas da textura. Agora deixamos secar totalmente. Bora para a pintura. Nesse trabalho, nós vamos usar a Smart Color Finish. E para dar a cor, eu vou usar o pigmento Uma Gota Preto. Com um rolo de lã alta, nós vamos aplicar uma de mão. Agora que a tinta já está seca, nós vamos fazer um efeito mármore. E para isso, nós vamos usar o Rust-Oleum na cor branca. O Rust-Oleum é uma tinta spray que cria um efeito de mármore instantâneo, criando veios e deixando uma textura em relevo. Vem aplicando em todo o painel e você controla se quer um efeito mais fechado ou não. O rendimento varia conforme a sua aplicação. Ele é ideal também para personalizar vasos e luminárias, entre outros objetos. E assim ficou o nosso efeito mármore spray. Uma decoração simples e prática de fazer que fica muito bonita. Agora para você que já tem uma parede decorada, mas quer dar aquela renovada, vamos ao segundo trabalho. Sobre a sua parede, nós vamos aplicar fita crepe, criando formas geométricas. Aqui eu estou usando uma fita de 5cm de largura. Para garantir que a fita fique bem colada na parede, passe um pano assim por toda a fita. Fitas aplicadas, agora vamos preparar a massa. Aqui para dar a cor na gamassa C2, eu uso o pigmento 1 gota amarelo óxido. Misture bem até que fique uniforme a cor. Com a desempenadeira de aço, eu começo aplicando de uma forma de dentro para fora, para não arrancar as fitas. Em seguida, eu já venho criando uma textura com a própria desempenadeira. Com a desempenadeira. Com a desempenadeira. Com a desempenadeira. Agamassa aplicada, agora espere uns 10 minutos e venha retirando as fitas. Olha só como se destaca bem essa textura. Após secar, você pode aplicar uma smartiesina para selar e dar brilho na agamassa. Lembrando que todos os produtos usados nesse vídeo você encontra na loja escutoveio.com. Use nosso cupom que é DICA05 para ter 5% de desconto nas suas compras. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!